João, porquê Arquiduro Paisagista? Porquê é que decidiu entrar no curso? São aquelas decisões que tomamos da maneira menos linear que às vezes pensamos na nossa vida. Eu, inicialmente, queria estudar Engenharia Florestal, porque estava muito vocacionado para essa área, e, de repente, amigos na área da arquitetura, uma certa atração e um certo novo interesse, e, de repente, proporciona-se o contacto com uma colega, Celeste Ramos, e ela explica-me o que faz como arquiteto paisagista que trabalha na altura no gabinete da área de sinos. E eu decidi que era, de facto, isso. E o que é que, no fundo, atraiu para o curso? Quais eram as componentes na altura do curso que o atraíram? Bom, de uma maneira um bocado menos racional, havia qualquer coisa nos jardins que me interessava bastante. O cheiro, esta dimensão das plantas, mas também do carácter arquitetónico que o espaço tem, que é um motivo de decisão bastante menos racional. Pronto, depois, pensei, informei-me, e pensei que ir para a Évora seria uma boa opção. O curso tinha acabado de ser aberto poucos anos antes, o Ribeiro Itál estava lá, era uma personagem que me interessava e que, na altura, tinha uma presença na vida pública portuguesa, e não duvidei em estudar para a Évora. Em parte porque percebi que poderia dedicar-me de imediato ao estudo de arquitetura europeia em vez de ter que estar a estudar agronomia, que era o que estava a passar na altura, em Lisboa. E, portanto, essa foi uma decisão muito clara para mim, isolar-me e ir para a Évora, e sou um Lisboeta, e ter essa experiência, e que para mim foi uma experiência fundamental. A profissão tem pouco mais de 150 anos de existência diferenciada, e não é de estranhar que poucas pessoas conhecem a profissão. Porquê a arquitetura paisagista é importante na construção desta paisagem humanizada? É importante porque contribui com o saber e uma capacidade crítica relativamente à realidade, à construção da realidade, do espaço físico onde habitamos, de uma maneira muito qualificada. E tu disseste, a profissão tem 150 anos, grosso modo. Sim, e começou exatamente por, em várias latitudes e longitudes, por construir essa realidade. Por exemplo, na América, nos Estados Unidos da América, tal como a arquitetura, a arquitetura paisagista constrói uma boa parte da identidade da nova nação, da nação emergente. Portanto, a arquitetura paisagista nesse período de emergência, e, por exemplo, os mestrados em arquitetura paisagista nos Estados Unidos têm mais de 100 anos já, portanto, isto diz-nos qualquer coisa acerca do valor e da importância, e, de imediato, contribuem para a construção, por exemplo, de uma das maiores cidades do mundo, que mais nos impressionam como Nova Iorque, ou estruturar o Central Park, ou seja, decisiva na estruturação da cidade, tal como em Boston, no crescimento da cidade de Boston para a região de Boston. Portanto, podemos falar nos Estados Unidos, podemos falar na Europa e falar do mesmo tipo de contribuição. Portanto, a arquitetura paisagista tem uma visão crítica sobre o espaço onde nós habitamos, seja ele o espaço da cidade, seja ele o espaço do mundo rural, desse mundo. Portanto, de que forma é que a realidade e a identidade portuguesa caracteriza a forma como nós fazemos paisagem e como nós criamos paisagem? O modo como a profissão se desenvolveu nos vários lugares da Europa é muito interessante, porque se, por um lado, corresponde a territórios muito diferenciados do ponto de vista natural, o sul mediterrânico, ou o sul mais atlântico, é o nosso caso, mas também o norte, o norte da Europa, tem problemáticas muito distintas, a começar pelo próprio ecossistema, não é? Mas, culturalmente, não deixa de ser muito interessante que a formação da nossa profissão faça a partir de uma escola que é a de Berlim. E, portanto, nós somos influenciados, quando se constrói uma escola de arquitetura paisagista em Portugal, portanto, já há 60 anos, próximo disso, somos influenciados por um pensamento moderno, um pensamento em que a ecologia é um instrumento de compreensão daquilo que é a paisagem. E isso tem qualquer coisa de muito nórdico, não é? Nós tendemos a associar mais as problemáticas da ecologia aos países nórdicos, mas a personagem de Caldeira Cabral é muito interessante, porque traz essa visão moderna, esse olhar moderno, e, em simultâneo, entranha-o de um saber que tem muito a ver com a cultura das antigas paisagens muito mediterrânicas, não é? As paisagens na Europa mediterrânicas são, talvez, as mais antigas, aquelas que foram formadas há mais tempo. Então, eu diria que a nossa escola tem essa enorme singularidade, que é, por um lado, provir de uma escola moderna, fundada na ideia da ecologia, da modernidade, da possibilidade de mudar o futuro, que é uma ideologia muito modernista, mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão culturalista muito forte. Caldeira Cabral era um homem que conhecia as paisagens, não é? Que conhecia a formação das paisagens, que tinha uma visão histórica. Ribeiro Telso, Diana Barreto, outros, são personagens que introduzem essa dimensão cultural. Então, a nossa escola tem essa grande originalidade e especificidade, que é, em simultâneo, ter uma visão ecológica da paisagem, mas, ao mesmo tempo, ter uma visão culturalista da paisagem. E, muitas vezes, estes dois aspectos estão dissociados nas formações. De que maneira é que a vida da população urbana mudou com o aparecimento da profissão em Portugal? E, de que modo é que a população, em geral, mudou com o aparecimento da paisagem? A arquitetura paisagista tem uma continuidade, ou constrói uma continuidade cultural, no interior da profissão, muito interessante. Em parte porque, e nós tendemos agora um pouco a esquecer os elos que vão ligando desde a primeira figura até aos dias de hoje, em que há uma grande quantidade de arquitetos paisagistas a operarem em Portugal, essa continuidade é feita através de pessoas que têm as suas ações. E, de facto, o meio urbano foi, talvez, o meio mais beneficiado pela arquitetura paisagista, sobretudo nas primeiras gerações, e agora, seguramente, pelas gerações presentes. Mas há também uma outra dimensão, e há colegas nossos que, desde o início, trabalharam no espaço rural, no espaço agrário, nas problemáticas da paisagem agrária. E, hoje, há pessoas que continuam a pensar, como o Henrique estava a pensar no Henrique Pereira dos Santos, que continuam a pensar sobre os problemas da paisagem agrária. Mas, se olhamos para trás, temos o Líder de Aruz, que nos fala de diversos modos, quer através da obra dele, quer através do que escreveu e do que disse, nos fala do mundo rural também. Portanto, a arquitetura paisagista estrutura-se enquanto disciplina, enquanto modo de pensar a realidade, não apenas no meio urbano, mas também no meio rural. E esta dicotomia, que sempre foi vista quase como uma oposição, penso eu que sempre foi entendida como, e Ribeiro Telles é muito claro sobre isso, quando diz que, ao falar daquela conhecida pintura de Lorenzetti, em que fala do bom governo e do mau governo, em que se representa a cidade e o campo, como uma unidade. E ele defende, e explica isso muito bem, sintetiza uma ideia que é comum aos seus colegas, que não existe cidade sem campo, ou seja, a paisagem é qualquer coisa, é um fenómeno que articula de um modo bastante mais global do que nós tendemos a pensar. Nesse sentido, penso tanto as populações urbanas como as populações rurais, que são os dois grandes paradigmas das paisagens portuguesas, beneficiaram do olhar e da inteligência destes homens, destes colegas que nos antecederam. Falou há pouco da perspetiva ecologista que estamos muito defendida por Caldeira Cabral, e passada para a primeira geração, e um dos primeiros, um dos projetos mais icónicos que temos em Portugal, é o Jardim da Fundação Gulbenkian, projetado por Ribeiro Teles e por António Barreto. Qual é para si o segredo do Jardim da Fundação? Bem, eu diria que a perspetiva não é ecologista, mas ecológica. A ecologista é uma ideologia que se desenvolve, sobretudo nos anos 60 e 70, na defesa da ecologia como visão, como filtro da realidade. A dimensão ecológica, a presença da dimensão ecológica é um pouco diferente, e eu penso que se entranhou muito bem no modo de formar e de atuar os arquitetos paisagistas em Portugal. Alguns, de facto, dicam-se ao ecologismo como ação, como a iniciativa, mas a maior parte de nós tem uma dimensão ecológica na educação e no olhar, e, portanto, isso permite equacionar os problemas de uma maneira filtrada por esse conhecimento. Eu considero a ecologia uma área de conhecimento. A Gulbenkian é uma obra muito singular, porque, se por um lado tem uma enorme universalidade, ou seja, no seu tempo foi uma obra comparável a outras obras modernas que estavam a ser criadas no Japão, nos Estados Unidos. Beneficia dessa espécie de olhar muito inteligente e muito moderno, se quisermos, dos seus autores. Por outro lado, a Gulbenkian tem esse lado muito abstrato e de linguagem muito abstrata que nós reconhecemos todos, como a linguagem que é utilizada para construir os pavimentos, aquelas lajes de botão, tudo aquilo é qualquer coisa que não faz parte da nossa paisagem ou do espaço em que habitamos. Portanto, é uma linguagem nova. Depois, a espacialidade, o carácter espacial que é dado pela conformação do espaço e pela matéria, neste caso, fundamentalmente vegetal, que ali é usada com uma enorme sabedoria, demonstra-nos uma outra realidade, uma outra realidade, que é a da própria paisagem portuguesa. E nós temos, digamos, temos representações de arquétipos da paisagem portuguesa. E falo não só de um ponto de vista espacial, não é? A montanha, o rio que desce entre pedras, o plano d'água, que representa de alguma maneira o mar, os prados, quer dizer, todas essas configurações são figurações da paisagem portuguesa. Mas o modo como a prestação é utilizada com uma sensibilidade enorme e, sobretudo, com um sentido ecológico na sua composição, é uma dimensão extremamente surpreendente, até se pensarmos nos outros jardins que estão a ser feitos na mesma altura e que são significativos. Mark Tribe escreveu um texto muito interessante sobre o Jardim da Gulbenkian e, justamente, situa-o no seu contexto mundial, no mundo que se estava a fazer, situa-o e explica exatamente estas dimensões. A dimensão ecológica está presente, sobretudo, no modo como a vegetação é utilizada e escolhida. E isso é muito, muito interessante. A Aurora Carapinha escreveu um texto também bastante notável sobre isso e eu penso que explica, vale a pena lê-lo, que explica muito bem esta questão. E qual é que foi a influência da obra do Ribeiro Teles, dos ensinamentos do Ribeiro Teles e, no fundo, no seu trabalho? Portanto, a influência da Gulbenkian e do Ribeiro Teles no seu trabalho e na sua formação como arquiteto paisagista? As influências, para mim, são sempre muito indiretas. Eu penso que toda a gente fará mais ou menos isto. Faço uma certa digestão, uma certa incorporação, quer dizer, penso, sinto sobre esses passos, retiro daí as experiências dos ensinamentos e, depois, trabalho de uma maneira, recomeço, não parto dali, recomeço a partir dali. E, na verdade, o Jardim da Gulbenkian cria, fixa, num certo momento da cultura portuguesa, uma linguagem, absolutamente, de ruptura com aquilo que era a ideia de um jardim, não é? E essa espécie de liberdade permitida, permitida pelo exemplo, deixa-nos pensar e desenhar, atrevermos a desenhar de uma maneira bastante nova e bastante diferente. Portanto, o Jardim da Gulbenkian nunca, de um modo direto, me fez pensar ou desenhar um espaço, mas, de um modo indireto, talvez esteja presente na maioria dos espaços que tive a oportunidade de criar. A ideia do imaginário português e da paisagem mediterrânea, mediterrânica, segundo o Gonçalo Ribeiro Telles, influenciou o projeto do Jardim da Gulbenkian. De que forma é que esta paisagem mediterrânica e este contexto português influenciou o seu trabalho? Bem, por ter estudado em Évora e, portanto, por ter tido ali uma submersão no mundo mediterrâneco, quer dizer, o Alentejo corporiza muito bem esse mundo, evidentemente me marcaram. Eu sou muito mais do Sul do que do Norte, por raízes familiares, e, portanto, sinto-me bem naquela paisagem, conheço-a, interpreto-a, sinto-a muito bem. Mas, quer dizer, para mim Portugal é um país tão pequeno e tão próximo que me identificam todas as paisagens. E uma das coisas muito interessantes relativamente a Portugal é existir uma diversidade de paisagens tão grande e uma riqueza em contraste de circunstâncias e situações. Mas a paisagem portuguesa tem uma outra dimensão que ultrapassa, a meu ver, muito aquilo que é o mundo mediterrâneco. Por um lado, porque olha já para o Atlântico e, ao olhar para o Atlântico, olha para outros lugares muito mais distantes. Olha para a América, olha para a África, olha para a Ásia. E nós sabemos que a nossa paisagem, talvez não tanto a paisagem agrária, mas alguns trechos da própria paisagem agrária são reflexos de outras paisagens do mundo, porque nós introduzimos culturas e essas culturas alteraram a paisagem, fizeram-na construir de um modo diverso. Mas se olhamos também para os produtos culturais, para os espaços criados, para os jardins criados, sobretudo a partir, evidentemente, das viagens, das descobertas, há uma incorporação, há uma miscigenação cultural muito forte, e basta-nos pensar na bacalhau ou em outros jardins, é que sentimos perfeitamente que estamos aqui e estamos lá. E esse estar aqui e estar lá, essa espécie de evasão, ou de capacidade de ligação a outros lugares absolutamente distantes, é qualquer coisa que eu acho que se introduziu desde há séculos na prática e na construção dos espaços de paisagem, e falo agora mais dos jardins, em Portugal. Nós estamos num jardim, numa sequência de jardins, que justamente evoca este estar aqui e estar lá. Nós estamos em lugares aqui, que são esta sequência de cinco jardins, mas estes cinco jardins falam de outros lugares, de outras paisagens. Não de uma maneira textual, mas de uma maneira referencial, através da vegetação, da matéria, através da espacialidade e do arquétipo que em cada um dos jardins está a representar outras paisagens distantes. Portanto, esta espécie de sentimento de estar aqui e estar lá, esta espécie de ambiguidade, é qualquer coisa que eu penso que encontramos na Bacalhó, encontramos numa série de outros jardins que fazem parte da nossa cultura paisagística. Já que falou agora na Expo 98, a intervenção dos arquitetos paisagistas na Expo foi de enorme extensão, e foram vários arquitetos paisagistas a pensar o espaço público da Expo. De que forma é que esta intervenção e a Expo criou um ponto de viragem na história da arquiteto paisagista e de que forma é que influenciou o país e, principalmente, Lisboa? Bem, temos que pensar que a Expo 98 foi um fenómeno, foi um acontecimento de carácter global, portanto, é uma exposição universal, e corresponde a uma transformação muito intensa e muito profunda de uma parte de Lisboa. Nós estamos na zona mais oriental da cidade, estamos no extremo, no limite da cidade, e estamos num lugar que era lido, era interpretado como, digamos, o fim, o limite, o fim. Portanto, uma zona sem qualquer interesse, uma zona industrial, uma zona danificada, poluída, sols poluídos, resíduos de uma paisagem industrial já quase totalmente abandonada. E, portanto, quando se faz a transformação de uma zona tão extensa, vamos a falar de centenas de hectares, num novo centro urbano, isto representa uma mudança muito importante. Lisboa é feita de vários centros que se vão deslocando, vão deslocando e permanecendo. Temos um centro histórico, na Baixa, não é? Esse centro histórico vai se deslocando para o Planalto, do Planalto vai tendo vários polos, e, a certa altura, em 98, no final do século XX, esse polo, esse deslocamento, sucede aqui. E sucede aqui de uma maneira muito intensa, a propósito da Expo 98, mas criando um conjunto de equipamentos centrais da cidade, não é? A estação central da cidade é, sem dúvida, a estação do Oriente, por muito que isso se chame um apiadeiro luxuoso. É uma estação central e tenderá-se a cada vez mais. Temos aqui um hub de transportes muito importante, temos, consequentemente, uma, digamos, uma polaridade de funções, escritórios, companhias, etc. E, depois, uma área residencial bastante significativa, com um paradigma que, penso eu, que é distintivo e muito importante, que é a qualidade do seu espaço público. E a qualidade desse espaço público tem, fundamentalmente, a ver com a possibilidade de ter sido pensado por inteiro, como um todo, de uma só vez, e ter sido construído em muito pouco tempo. Mas de uma maneira bastante intensa, e beneficiando, evidentemente, de uma grande diversidade de pessoas, com arquitetos países, mas também muitas outras pessoas vindas de outras áreas profissionais. Portanto, há aqui um trabalho de construção de cidade que é feito de uma maneira muito intensa, mas também de uma maneira muito rápida. Se pensarmos que estamos num sítio que há 20 anos, há 20 anos, era uma área danificada, uma área abandonada, e, de repente, temos um espaço urbano absolutamente estruturado. Eu não conheço muitas cidades que tenham criado lugares centrais tão intensos e tão complexos e tão completos, com tanta vida, como este. E digo com evidente orgulho, não por mim, mas por tudo aquilo que foi feito e toda a concentração de esforços e de saberes permitiram gerar este espaço. Depois, evidentemente, isso cria uma mudança muito forte no modo de fazer. E o modo de fazer significa não só o modo de projetar, mas o modo de construir, de manter e de gerir. E eu penso que houve uma grande inteligência no modo como, na forma como, enfim, as pessoas da Expo, que estavam, organizaram e promoveram esta transformação, porque, por exemplo, do ponto de vista, e eu vou falar mais dos temas próximos à profissão, do ponto de vista, por exemplo, de toda a indústria da vegetação, houve uma mudança absoluta de paradigmas. Nós introduzeram estándares de construção, de dimensão de plantas, modo de plantar, modo de instalar todos os sistemas necessários, regra, enfim, todos esses sistemas necessários à construção dos jardins. E houve, sobretudo, o reconhecimento de qualquer coisa que sabemos desde há muito tempo em Lisboa, é que o espaço público funda a cidade. Nós já o sabíamos após o terramoto, não é? E a fundação da cidade e o crescimento da cidade sempre se foi fazendo a partir de uma estruturação do espaço público. E aqui, isso não deixou de ser uma regra, não é? Portanto, eu acho que houve uma transformação muito profunda, não só na indústria, todas as indústrias associadas à construção do espaço público, mas também na percepção do público. E, se pensarmos bem, há 20 e tal anos atrás, as nossas praças não estavam cheias de pessoas, as nossas lagos não estavam cheias de esplanadas, o nosso modo de vida não era um modo de vida que beneficiava deste clima fantástico que temos. Nós tínhamos um modo de vida muito mais interiorizado, vivemos muito mais dentro de casa, muito mais no interior, e é um facto que em 20 anos nós passámos a ter um gosto que contagiou e atraiu milhares de pessoas, muita gente que veio de fora. E hoje temos uma cidade muito globalizada, uma cidade até, talvez já nos começamos a queixar, nós os da cidade, começamos a queixar que já quase não há espaço para estar na cidade. Portanto, já nos queixamos deste excesso, desta atratividade que a cidade ganhou. Então, diria que as pessoas em geral, e os dois diretores ficaram mais exigentes com o espaço público, depois das 10 para 98? Eu penso que sim, porque os padrões que se criaram aqui de dimensão, enfim, dimensão espacial, largueza de espaço, estamos numa alameda bastante ampla, quer dizer, as pessoas começaram a reconhecer qualidades no espaço público e começaram, evidentemente, a querê-lo para outras zonas. Portanto, eu acho que houve um certo efeito de contágio, não só na própria cidade, mas penso que também noutras cidades, em Portugal. E isso é qualquer coisa que eu acho que é muito positivo, é um dos efeitos colaterais, secundários, se quisermos, que uma transformação tão profunda como esta tem na vida de um país. houve alguma preocupação com as espécies autóconas e com a plantação de espécies autóconas? Estamos a falar aqui da... Dez para o 98. Sim, houve bastante e houve bastantes discussões e conflitos, no sentido positivo, conflitos de discussão, debate, sobre esse tema. Por um lado, nós, enquanto projetistas, defendemos muito no uso, sobretudo nos elementos, nos espaços fundamentais, de espécies que reconhecemos na paisagem, que chamamos autóconas. Temos aqui a regra de talameta de pinheiros mansos, que sucedem em quase todas as bacias de Coaternágua em Portugal. O pinheiros manso é o mar muito presente na nossa paisagem. os carvalhos, que formam o eixo do arlamento dos oceanos. Temos ali uma coleção de carvalhos bastante diversificada, ou relativamente diversificada para um espaço público. E muitas outras espécies que foram aqui introduzidas. E a nossa ideia foi sempre a de que as espécies autóconas têm necessariamente um ciclo mais longo. E, portanto, tem mais a ver com a ideia de permanência. E eu, pessoalmente, estou muito interessado nesta ideia de continuidade e de pernidade e de permanência. das coisas. E quando falamos de alamedas seculares, pensamos, por exemplo, em Ponte Lima, aquela alameda de plátanos, belíssima, todos nós nos encantamos com estruturas daquela de borde e dimensão. Mas elas são possíveis quando falamos de árvores de ciclo muito longo. Bom, os pinheiros, os carvalhos. Depois, havia uma outra dimensão, que é a dimensão da festa, da festividade, a dimensão do exotismo e que, volto a repetir, está presente há séculos na nossa cultura. Portanto, a introdução de plantas à aclimatação é um pouco a história que é aqui manifestada e celebrada nos Jardins de Garcia de Horta a partir do trabalho da Cristina Castelo Branco e do Francisco Castro Rê, que trazem essa evocação. Mas, dizia eu, a festação exótica é qualquer coisa, é um fenómeno também presente, culturalmente presente na nossa realidade. A nossa reação quando pretendemos introduzir pinheiros e carvalhos no espaço público, que praticamente tinham sido abandonados, se vivemos Lisboa, Lisboa do século XX, é fundamentalmente plantado com espécies exóticas e temos, sei lá, lembrar da Avenida Dom Carlos I com a sua alameda de Jacarandás. É fantástica, é fabuloso, todos nós gostamos imenso daquilo. Mas aquilo que pensámos na altura foi que nós já estamos tão distantes das nossas raízes que se calhar vale a pena reintroduzir e voltar a fazer as pessoas sentirem que de facto temos, existe um fundo e esse fundo é um fundo natural, autóctono. E depois existe toda esta celebração, toda esta representação dos outros lugares do mundo que nós conhecemos e que soubemos trazer e aclimatar e introduzir nas nossas vidas. Portanto, esta ideia da integração do exógeno, distante, do que migra, do migrante, é uma ideia que penso pertence à nossa cultura e hoje discutimos bastante a questão da migração das pessoas, mas também devemos discutir a questão da migração das ideias e do modo como nós interpretamos as paisagens. de que forma é que a intervenção na Expo mudou a forma como as pessoas se relacionam com a Frente Ribeirinha e com o Rio Tejo? Foi, evidentemente, uma alteração de hábitos muito grande, mas temos que pensar que Lisboa, nessa altura, em 98, tinha, fundamentalmente, duas zonas, duas áreas de contacto com o Rio. Uma era a Praça de Comércio, em que essa relação é monumentalizada, e outra era a zona de Belém, que há alguns anos antes, por altura dos anos, primeiro com a exposição do mundo português, nos anos 30, mas mais tarde sobretudo com o projeto da Torre de Belém e desse seixo entre a Torre de Belém e a Comida de São Jerónimo, que é uma das obras paisagens e as mais fascinantes para mim do ponto de vista da paisagem urbana. Portanto, para além destas duas áreas, em que, de facto, havia uma certa amplitude no contacto com o Rio, Lisboa tem a relação com o Rio mediada pelo Porto. E o Porto, que há um século atrás era muito mais aberto, por razões até da própria caráter, da própria operatividade no Porto, era tudo mais aberto, as pessoas que vivem na cidade trabalham no Porto, o peixe vai-se buscar ao Porto, os operários vivam da alfama, enfim, temos imensos poetas e escritores que falam dessa história, mas, quer dizer, aquilo que o Porto era de lugar de relação, hoje, isso perdeu-se, porque o Porto tem exigências de operação muito mais complexas e, portanto, não se pode pensar que as pessoas podem entrar no Porto de uma maneira tão aberta como a passada. e, portanto, quando se abre uma frente tão extensa como esta, que vai ali desde o Rio Trancão até aqui, à zona do recinto da Expo, nós temos, evidentemente, uma área que se abre muito ampla e com características diferentes. Aqui, características bastante mais urbanas e construídas. Eu recordo que é, essencialmente, aqui no fim destes jardins que termina esta enorme parede branca que constrói a relação entre a cidade e o rio. É aqui que termina a margem construída da cidade e que unifica, são quase 14 quilômetros de unidade arquitetónica, se quisermos. E, depois, o Parque do Tejo e Trancão que estabelece essa transição para uma outra realidade que é a realidade do estuário do Tejo. E eu penso que esta questão do Parque do Tejo e Trancão, e aproveito para falar disto, foi, talvez, digamos, a questão mais fascinante para mim no século XX, porque se Monsanto foi, de facto, importante como presença, digamos, de um parque, pela primeira vez, de um parque de uma certa dimensão, porque não me parece que o Parque do Campo Grande tenha verdadeiramente adquirido essa importância, mas o Parque do Tejo e Trancão na verdade veio criar uma centralidade. E nós tendemos sempre a pensar, bom, Monsanto está no limite da cidade e o Parque do Tejo e Trancão está no outro limite, mas na verdade está no centro de uma outra realidade que é a realidade metropolitana. Então, o que me parece fascinante, para além da qualidade intrínseca do espaço do Parque do Tejo e Trancão, que é do nosso colega João Ferreira Nunes, uma das grandes qualidades que tem é tornar-se um lugar central. Nós, com a devida escala e as devidas proporções, pensamos o Central Park como um lugar central de toda a ilha de Manhattan e da cidade de Nova Iorque e podemos pensar que o Parque do Tejo e Trancão é hoje o centro de uma outra realidade que já não é apenas centrada na cidade de Lisboa, mas centrada numa região que chamamos região de Lisboa, região metropolitana de Lisboa. Até estes lugares, tanto Monsanto como o Parque do Tejo e Trancão, representam para mim exatamente isso. E no caso particular do Parque do Tejo e Trancão, representa, evidentemente, uma área absolutamente generosa e ampla de contacto com o rio. Portanto, celebra esse contacto de uma maneira absolutamente notável. Esta ideia da ligação com o rio está, neste momento, a ser feita com vários outros projetos, como é o caso mais exemplificativo da Ribeira das Naus. Pode-me falar um pouco do projeto da Ribeira das Naus? Bom, situamos-nos no tempo. A Ribeira das Naus surge como parte de uma visão política em que se entende que, numa época de crise, portanto, avançava-se e aprofundava-se a depressão, a crise económica e social e cultural na Europa, e mais concretamente em Portugal, e Lisboa estava numa fase absolutamente depressiva, desse ponto de vista. eu mudei-me a certa altura, moro na Baixa, mudei-me a certa altura, mais ou menos para essa altura para a Baixa, porque tinha espaços bastante amplos e disponíveis, a Baixa estava vazia de habitantes, hoje está praticamente cheia e plena, está em transformação profunda. Mas quando Lisboa, nesse período, está em profunda depressão, sobretudo no seu centro, com uma série de empresas a sair dali, o comércio numa decadência total, habitantes praticamente minhuros ou muito envelhecidos, há uma decisão que é investir recursos, e os coletoram muitos nessa época, na reabilitação da Frente Ribeirinha e nos seus espaços fundamentais. Começou pela Praça do Comércio e isso provocou uma transformação enorme. Quase ninguém se lembra, provavelmente, que a Praça do Comércio, por um lado, não se viu horrível porque havia um tapu que construiu-se o método, portanto, há mais de 10 anos, os meus filhos só aos 10 anos praticamente é que viram o rio a partir do Caio das Colunas, portanto, durante praticamente uma década isso desapareceu. Toda a Praça do Comércio era um enorme estacionamento, os ministérios ocupavam também os pisos terra e quando se liberta o piso terra, se disciplina o trânsito, se abre, digamos, a plataforma central da praça e se qualifica. e se isso começa a pensar em ampliar esta ação a uma zona ribeirinha mais tensa, é evidente que isto cria uma mudança de paradigma enorme. A Praça do Comércio hoje não deixa de ser o lugar central do governo, portanto, um lugar central na sociedade, mas não deixa de ser também talvez a praça mais intensamente vivida de Lisboa. Praça é essa na qual as pessoas já viram suceder manifestações políticas brutais, violentas, pacíficas, já se viu o Papa, já se viram concertos enormes, já se viram pequenos mercados, quer dizer, tudo sucede, até sucede o passar diário dos fluxos de peões que vêm dos barcos. Portanto, a transformação que começa a suceder no centro da cidade foi de uma visão política bastante inteligente e foi em contraciclo, investiu-se quando havia menos dinheiro, mas investiu-se e bem, porque de facto eu penso que isso arrastou toda a transformação do tecido da Baixa nas suas várias dimensões, como tudo tem de bem e de mal, mas houve uma transformação profunda e esta transformação alargou-se. E alargou-se em direção ao caixos de reta com a intervenção no Ribeiro das Maus, alargou-se em direção a Santa Apelónia, fechando um pouco a frente do Centro Histórico de Lisboa com as intervenções do Porto de Lisboa no Terminal de Cruzeiros e da Câmara Municipal no Campo das Feboas. Portanto, para isso foram feitos concursos, tudo isto foi, todos estes três projetos foram feitos, contribuídos por concurso e no caso da Ribeiro das Naus esse concurso é ganho por mim e por meu colega João Nunes. Fizemos uma sociedade, uma parceria e ganhámos esse concurso e fizemos executar essa obra. Eu diria que a Ribeiro das Naus era talvez dos 14 quilómetros a única área que não estava consolidada com este maravilhoso muro branco de pedra. Era de facto uma zona aonde permanecia os enrocamentos, enfim, ninguém se lembra já desse lugar porque era um lugar absolutamente esquecido. e aquilo que foi talvez a qualidade maior foi transformar aquele lugar num lugar que por um lado nos repõe em contacto com uma memória daquele lugar, o arsenal da Ribeiro das Naus. Hoje vemos a doca, vemos as docas que foram escavadas, houve trabalho de arqueologia, vemos a zona das rampas e temos uma relação diferente com o rio. Diferente porque se construiu um espaço que de alguma maneira amplia aquele grande arquétipo que é o cais das colunas, aquela rampa que desce em degraus suaves até ao rio. E as pessoas reconheceram-no de tal modo que o passado foi utilizado de uma maneira bastante intensa, não só habitantes como também os visitantes. E portanto nós temos a partir do momento em que aquele espaço se abre ao público, ao uso público, temos um modo de estar no centro da cidade absolutamente diferente se pensarmos bem, aonde é que em todo o centro histórico da cidade podemos ver pessoas deitadas no chão ou sol na relva ou nas rampas de betão que descem para o rio. Não temos esse tipo de comportamento, esse modo de estar. E portanto há uma transformação nos hábitos e nas formas de apropriação do espaço público que também ali foi potenciada dessa forma. Portanto, eu vejo isto de um modo muito positivo, há coisas que não correram bem, há problemas que se tem que ainda resolver, mas vejo que o modo como a vida da cidade, dos habitantes e dos visitantes mudou foi muito intenso e foi muito, para mim, foi muito fascinante. Qual é o papel futuro da arquitetura paisagista tendo em conta os desafios atuais? Presumo que estou a falar de Portugal, se bem que não se possa falar mais de um país porque estamos de tal maneira articulados nesta unidade que é a Europa, mas ao mesmo tempo noutras unidades que são também a Norte da África e a América, que eu penso que nós não podemos ver mais as coisas da maneira como tendíamos a ver. Apesar de Portugal sempre ter tido uma visão bastante articulada e dependente de outras relações que não apenas as da Europa. Rabatel dizia-nos uma coisa bastante provocatória é que Portugal não pertence tanto à Europa como a um marco que ele descrevia que vinha da Irlanda, passava pela Penície Libérquia e continuava pela Mauritânia, ou seja, um arco virado para o Atlântico. E essa visão sempre me interessou bastante porque sinto-me evidentemente um europeu. Eu trabalho na Europa, ensino na Suíça, vou praticamente todas as semanas à Suíça, portanto faço parte desta vida que na Europa já é muito normal com estes movimentos, mas na verdade a minha vida, penso eu que a de muitas pessoas em Portugal, tem já esta dimensão de uma enorme mobilidade de várias formas. O papel que a arquitetura paisajista tem penso que é a descobrir porque se em dados momentos esse papel foi muito claro e eu penso que as gerações que nos precederam e falo da geração de Ribeiteles, mas podemos falar de toda a sua geração, se ela foi determinante, por exemplo, no redesenho da própria administração pública no que diz respeito a questões de território e de paisagem, ela hoje é bastante mais frágil, bastante mais fragilizada. Não só porque os temas da paisagem e do território estão muito, eu diria, abandonados, há pouca preocupação política sobre esses temas, quando de repente arde meio país então fala-se de novo do problema da paisagem, mas nós estamos demasiado focados sobre uma dimensão, uma das dimensões da nossa vida que é a economia e hoje não falamos de outras coisas que não de economia. Ora, a economia é tão fundamental quanto outras dimensões da nossa vida, a cultura, para mim é talvez a dimensão mais perene e mais importante e talvez que esteja mais, que crie mais riscos ao futuro, mas no entanto ela é uma dimensão pouco valorizada. Eu há pouco, há dois anos ouvi uma conferência de um filósofo italiano, Giorgio Agamben, que dizia justamente bom, a nossa crise não é fundamentalmente económica, a nossa crise na Europa é uma crise fundamentalmente de identidade e de percebermos enfim, de onde viemos e como é que devemos posicionarmos relativamente ao futuro e essa é a dimensão maior desse problema. eu diria que o papel da arquitetura país existe é aquilo que nós soubermos e conseguirmos propor à sociedade e na verdade nós não temos tantos canais digamos, não temos uma relação tão aberta com a sociedade como tivemos há 10 e 20 anos atrás enquanto profissão. Eu penso que enfim, por mim sempre trabalhei no sentido de servir a sociedade em que vivo e penso que muitos dos nossos colegas o fazem do mesmo modo agora penso é que essa deve ser efetivamente a visão que a geração presente e futura tem de pensar de um modo muito sério de que forma serve ou pode servir a sociedade em que sim serve e eu acho que você está lá e eu acho que e